E aí pessoal beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal é o seguinte vamos ver se a gente consegue se eu consigo pelo menos fazer minha missão diária né Eu tenho que roubar 10 portas E deixa eu lembrar o outro qual é mesmo E derrotar um zumbi de suprimento então essa é a minha missão diária Bom como todo mundo já sabe Fazer aí tirar uma nota B ou superior 3 vezes né Aí a gente consegue e depois mais outra nota B que eu não lembro agora Que é o total né Agora foi liberado Nós vamos ver se a gente consegue fazer esses 3 aí Esses 3, concluir esses 3, 4 itens Bom você que não é inscrito se inscreva aí no canal Acione o sininho de notificações E se você gostar do vídeo dá um like aí Tá certo isso ajuda o canal crescer E divulgue o nosso vídeo aí É o máximo dos seus amigos E... Amigos Contatos enfim né Então vamos lá Esperar aqui que acho que vai demorar um pouco né Se demorar um pouco pessoal Vou fazer uns cortes no vídeo Para não ficar muito grande tá Porque eu estou gravando A partir do OBS Para não ficar muito extensivo tá ok Hoje nós estamos com o Matkiller O Matkiller tá na área Para nivelar cada 2 barra 5 Nós estamos em dupla aqui Vamos ver se a gente... Vamos ficar de sobrevivente Vamos ver se a gente dá uns tapas aí no killer Ou a gente apanha no bumbum Eu não sei se vai apelar hoje né Dessa vez aí o Matkiller tá de skate Então vai tá aí Andando de skate Eu não sei se é skate ou o Blade Que tá usando né Mas tudo bem Só brincadeira pessoal É skate mesmo lá Habilidade Acho que eu vou ter que fazer um corte mesmo hein Já estamos a 2 minutos Quase 3 minutos já Pronto pessoal Vou escolher aqui ó Janeiro Hello guys Hello guys Grupo de quatro sobreviventes Ganhou uma roupinha nova da janeiro, grito amarelo, ficou da hora, nova cor de cabelo, dez A Gil também tem uma gracinha aqui esse óculos Uau, já está pegando um monte de coisa Tem que achar o sobrevivente Ele está me esperando ali ó, já vi ele Sacanagem, está campeando mesmo hein Os dados excelentes Me sorprende que hayais tardado tanto, os lo puse fácil Eita batiqueira, está me contaminando hein Eita batiqueira, está me contaminando hein E aí pegaram a chave já? Ah, que queda Não tem forma de escapar Apesar de minhas poucas expectativas, me has decepcionado, apenas he aprendido nada Rapaz, onde é que está essa outra chave? Ah, já pegaram Se não está dispensa, tendrei que terminar a prova antes Ih, mas o matiqueira está lá Se não está dispensa, eu vou lá Se não está dispensa Se não está dispensa Não pode Não pode Não pode Não pode Eu não fiz nenhuma pontuação no jogo Eu não sabia que não escapariais, mas me surpreende que tenha sobrevivido tanto tempo Vamos para o próximo episódio Um dia que eu morri Vou fazer o seguinte, para completar essa missão aqui Apesar que eu também poderia pegar o tirone e abrir as portas rapidinho Vamos ver E aí 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 vou continuar com a janeiro o mate que ele já cansou, está sentado ali na casa do banquinho ae o o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau. El éxtasis del asesino, el alivio, la sensación de volar, que el fluir de la sangre ajena nos provoca. Tchau. Necesito municiones. No alcanzaréis la libertad tan fácilmente. ¿No tiene uno los ojos para arrancárselos y el corazón para el mismo fin? ¿No tiene uno los ojos para arrancárselos y el corazón para el mismo fin? ¿No tiene uno? ¿No tiene uno? Fijaos en esto. ¿No tiene uno de las portas? ¿No tiene uno de las portas? 3, são 10 portas no total vou chamar as portas por aqui quero ser testigo de vuestro medo como habéis tardado tanto, este é o meu domínio, eu controlo a onde pode ir ou não o vírus é compatível com esses pequeninos tão lentos contemplem nossa nova arma biológica como é isso? se morreu jamais vais escapar assim interessante, tenho uma teoria, faça outra vez vamos lá Valéria, vamos lá, vamos guiando nossa 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 Vou convidá-lo aqui de novo Foi expulso? Comvido aí Comvido aí Bom pessoal, vamos continuar com a janeiro Vamos continuar com a nossa missão Vai faltar abrir seis portas para concluir a missão Vamos lá Vamos lá Não enrola não, vai lá jogar que já está começando Tá na área aí o Alex Notado pelo pacifista Sabes que a soledade te faz mais forte Tengo muita fé em ti Só quero ser a malota de turno Não tenho medo Con este poder se ha sellado vuestro destino Uma palavra que abre o caminho Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Os aplastarei Esto os vai flipar Uma liga Um rayo de esperança, que não os ciegue. Para galera, bola galera. Vamos para uma arma nova. Vamos largar essa arma para trás. Maravilha. E prosseguir em viagem. Maravilha. Uma amiga acabou de avisar para mim que eu tinha combinado com os amigos para jogar, então ela não pode vir por causa disso. Eita, que maravilha. Estou bem na minha cara. Maravilha. Ui... Maravilha. E aí, não me foda. Contemplar nossa nova arma biológica. Não estou... Coa é isso? A tarjeta é sua. Este respiro só endulzará o terror que os espera. Toma! Sai, sai, sai! A desesperança é parte da testa. Ué. Adiós a esta cámara. E aí? Pessoal, cuidado aí. Ah! 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 Ficaos en isto. E aí? O primeiro? Mat, vem cá, eu estou com um spray aqui Não gosto de me observar A celda empequece a seu redor Por eles Tudo pronto Ei, vamos A desesperança é parte da prova Excelente Não me pongáis, não me pongáis, não me pongáis Não me pongáis, não me pongáis a prova Não me pongáis, não me pongáis, não me pongáis 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 Não me pongáis Não me pongáis, não me pongáis Não me pongáis, não me pongáis Não me pongáis, não me pongáis Não me pongáis Não me peguei a prova, não me peguei a prova. 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 Veis o que pode dar-nos a ciência? E ainda não resiste a mim. Espero que isso seja uma broma. Um momento. Eu sabia que não escapariais, mas confesso que me surpreende que tenha sobrevivido tanto tempo. Ali não tinha como não. Não tinha que fazer. Aquilo estava contaminando os sobreviventes e pior que os caras estavam encostando tudo no mundo. Estava contaminando também. Com certeza estou gravando. Ainda não tinha que fazer. Mas não tinha que fazer. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos para janeiro mesmo Aí depois vamos para fevereiro, março, abril, junho e assim por sucessivamente Brincadeirinha pessoal Eu acho que já foi liberado uma habilidade dela Depois eu vou dar uma espiadinha lá no inventário, na habilidade dela Na sobrevivência O que você acha que é? Sabe por que tem uma aficção pela Pela doutora aí? A sensação de voar que o fluir da sangue ajena nos provoca Adiós a esta câmara Não tem um os olhos para arrancá-los O coração para o mesmo fim Não tem um os olhos para arrancá-los e o coração para o mesmo fim Fica-se nisto Controle O zumbi ficou pendurado na porta O zumbi ficou pendurado na porta No meu controle está ruim Pessoal O zumbi ficou pendurado na porta O Zumbi ficou pendurado na porta Meu controle está ruim Como no campo de vida. Não tem forma de escapar. Me sorprende que hayáis tardado tanto. Os lo puse fácil. Nadie verá venir su muerte. Não me gusta que me observe. Veis o que pode darnos a ciência. E ainda não resiste a mim. Aún não é isso. Hackeando. Se não dáis prisa, tendré que terminar a prova antes. Excelente. Espera aí, Chironia. Vou lá para o canto ali, senão aqui ele vai me acertar. Oh, valeu. Thank you. Quero azul. Jamais vais a escapar assim. Eu desespero os aplastarei com mis próprias manos. Eu não estou muito bem. É. É pessoal, vou ficando por aqui com mais um vídeo aí. Espero que tenham gostado. É. Não deixe de dar o like aí. Açando o sininho de notificações. Se você já é inscrito. E você que não é inscrito, se inscreva-se também, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.